Voltamos! Voltamos, moço. Agora esse papo aqui vai eternamente iluminar as pessoas. Tem um monte de gente agradecendo a eu de evitar você. Que coisa maravilhosa. Isso é bom, viu, Jorge? É bom a gente falar essas coisas, que eu acho que as pessoas vão vendo coisas novas, mas vão vendo coisas que elas já conhecem também e que muitas vezes ninguém fala. Acho que é legal a gente fazer isso. Vamos tentar fazer uma retrospectiva para situar muita gente, porque eu percebo que muita gente está mal inteirada sobre a projeção astral. E a projeção astral é talvez um dos maiores instrumentos que a gente possa ter nesse momento de expansão da consciência e de libertação dessa realidade. Eu não estou falando nem a ponto de fugir da realidade que a gente vive, mas de expansão da consciência e desse lado medíocre, pequeno, mesquinho da realidade, muitas vezes, que a gente pensa que vive e que não vive. Gente, eu, há uns anos atrás, me senti fora do meu corpo. Eu tive certeza que eu não era isso aqui, que se chama de corpo. Eu tive um estado vibracional, que é um formigamento no corpo todo, devido a eu ter acordado no meio de uma viagem, acordado muito cedo e voltado a dormir. E eu comecei a ter essa dita projeção astral, que é se acordar consciente durante o sonho. E aquilo mudou a minha cabeça. Eu comecei a pesquisar na internet e depois de algumas pesquisas, eu encontrei o Moisés na internet. Moisés falando de chakras, Moisés falando de projeção astral. E me passou uma confiabilidade muito grande de alguém que entendia e que estava abalizado por experiências próprias na projeção astral e de tudo que ele falava. Então, quando eu estava em São Paulo, trabalhando, fazendo divulgação, eu procurei Moisés, me identifiquei e Moisés me retornou e começamos a conversar e houve uma empatia instantânea, mútua. Né, Moisés? Claro. E aí o Moisés perguntou pra mim assim, mas o que está te movendo? O que fez você pesquisar isso tudo? Aí eu falei pra ele, olha, Moisés, eu tive algumas experiências de projeção astral, pelo que eu estou vendo aí, com pouca lucidez, mas eu tenho me interessado muito pelos extraterrestres. E aí, quando eu falei isso, eu acho que foi a deixa, a palavra-chave, pro Moisés falar assim pra mim, bom, então eu vou te encontrar aí. Você está aí em São Paulo? Por acaso, eu estou aqui perto também, estou na Avenida Paulista, vou aí te encontrar. Aí ele foi na TV Gazeta, a gente se encontrou lá, onde eu ia entrar pra fazer o programa do Rony Von, não é isso? Isso. E quando eu encontrei com o Moisés, eu senti algo muito bom no meu corpo, eu acho que na minha energia, né? Eu comecei a ficar com muita vitalidade, muita vitalização, é como se fosse uma euforia, mas não uma euforia vazia, fiquei com uma felicidade, uma alegria, né? E eu comecei a ver tudo mais colorido do que era. E aí ele me perguntou se eu estava bem, eu falei, não, eu estou muito bem, estou muito feliz, estou com muita energia, estou vendo tudo colorido, é como se eu tivesse com um monte de criança à minha volta. E aí você falou aquela séria de frase, para mim, né, Jorge? Eles são baixinhos, mas não são crianças, né? Verdade. E aí o Moisés identificou uma quantidade grande de amparadores, de zeta retícoli, né? É que são seres de outras dimensões e outros planetas, na verdade, são os ditos ETs, né? Uma parte, né? Uma alma, grupo, chamada zeta retícoli, que são aqueles baixinhos, com a cabeça grande, e que algumas linhas da ufologia falam que esses Zetas, que esses Greys, são nocivos, né? Porque eles são de uma linhagem reptiliana, mas, na verdade, o Moisés já vem trabalhando com essas consciências há muitas décadas, né? E você atesta exatamente ao contrário, que na grande maioria são seres de muita evolução espiritual, que estão ajudando muito o planeta e a nossa consciência, né, Moisés? Sim. É verdade. É verdade, e isso que você contou aí é interessante, né? porque é uma coisa que, você contando agora, eu fico como se eu estivesse vivendo aquela situação, sabe? É uma coisa tão engraçada, tão feliz, né? Nós lá naquele salão, antes de entrar para o Ronifon, eu falei, nossa, quando eu te vi, eu já vi essas figuras juntos de você, né? Ah, é? É, eu falei que interessante, né? Porque... Mas foi um momento muito feliz, né? Foi uma coisa maravilhosa aquilo. Mas essas consciências, eu vejo desde criança, sabe, Jorge? Desde criança. Quando eu tinha meus sete anos, seis anos, eu já via, e eu corria no corredor da casa do meu pai, atrás deles, e eles corriam atrás de mim, entendeu? E eu ficava querendo saber por que isso, né? Era muito engraçado, mas eu não tinha noção do que era, né? Depois eu fui crescendo um pouquinho, fui aprendendo, né? Eu comecei a fazer projeções astrais aos sete anos, com lucidez, né? Com muita lucidez. Eu lembro que eu morava em Manaus, numa casa, em madeira, e no quarto eu dormia com meu irmão Isaac, né? E aí, eu... De noite, eu estava olhando, eu estava no meio da rua, de short, sem camisa, sem nada, eu era um molequinho, né? Eu fiquei olhando a lua, eu achei a lua uma coisa fantástica, né? Opa, não sei se você está ouvindo. Está ouvindo? Bom, aí... Estou te ouvindo. Está ouvindo? Estou te ouvindo bem. Aí, eu fui para o quarto, deitei, e deitei e dormi, e daí eu saí. Quando eu olhei, eu estava fora do meu corpo, me vendo na rede, né? E eu falei, nossa, o que é isso? Aí, eu fui caminhando, e eu atravessei a parede, e fui até onde meu pai e minha mãe estavam, né? Eles estavam... Meu pai estava lido, e a minha mãe estava fazendo crochê. Só que eu tentei falar com o meu pai, e o meu pai nem ouviu nada, né? Mas a minha mãe, ela tinha uma percepção muito alta das coisas. E ela falou comigo, entendeu? Falou comigo, e falou de uma forma muito disfarçada, né? Ela falou assim, era bom você voltar lá para a sua cama, para a sua rede, né? Ela falou. E eu não me percebi disso, eu não me percebi. Mas eu retornei, entrei no quarto, atravessei o quarto, saí pela janela onde estava o meu irmão, com a rede dele, né? Andei em volta da casa, e fui lá na frente da casa, e ouvi várias pessoas, várias pessoas que estavam conversando lá, né? Então, foi uma coisa... Oi, Mochi, de novo, novamente estamos juntos, a gente é duro na queda. Eu acho que é pela quantidade de acessos mesmo, sabe, João? Deve ter muita gente. Então... É verdade, mano. Mas hoje a internet está dando problema desde cedo, e a Marta agora botou o celular dela aqui, talvez a gente consiga. Dá uma olhada aí também, pede para a Gajo, dá uma olhada aí no seu sinal. Está bom aqui, está bom. O pessoal tem falado aqui, inclusive comentaram, que estão ouvindo bem o que eu estou falando, e que eu acho que é dificuldade, não sei se é, mas... Talvez seja aqui, né? É, na internet. Entendi, entendi. E aí tem algumas perguntas para você aqui, mas enfim, vamos continuar até onde a gente estava falando, nessa segunda parte, porque depois a gente pula lá para frente, para as diversas consciências, para a gente tentar situar as pessoas, né? Então você estava lembrando que quando você me viu ali, você já sentiu... A pessoa está falando, Moisés está estável, legal, pô, que bom. Mas quando a gente se encontrou ali no edifício da Gazeta, você já sentiu ali as companhias energéticas, espirituais, né? E você fala desses seres, deserta retícule, né? Que eles são baixinhos e que eles trabalham há muito tempo com você, né? Mas que são uma... É uma civilização muito grande. Então você sentiu que... Que tinha esses seres parecidos, quer dizer, existia uma empatia energética nossa porque você viu esses seres da mesma espécie perto de mim. e você vê... Seria isso, né? Sim, sim, sim. E você conhece outras pessoas que você percebe que são acompanhadas por esses seres de alguma forma, por algum motivo? Algumas pessoas são, né? Mas são poucas pessoas, né? Eu achei muito interessante a gente ter se encontrado, né? Porque foi um negócio... Pra mim foi um negócio maravilhoso. Eu falei... Caramba! Isso é... Opa! Agora eu tô te vendo melhor! Mas eu achei que foi muito bom mesmo, né? Foi muito legal. E eu tava falando do... Desde quando eu era garoto, né? Que eu fazia experiências, mas eu só consegui ter contato com os Zetas quando eu já tava com 12 anos de idade, entendeu? Eu morava em São Paulo e eu comecei a vê-los, né? Vê-los com mais nitidez e poder saber o que eles falavam, né? Então, aquilo pra mim foi uma mudança meio séria de vida, né? Mas a gente vai vivendo... Isso foi com 12 anos, né, Mojo? É, de 11 pra 12 anos eu comecei a ter contato com eles, né? E eu relatava isso pro meu irmão, e o meu irmão, ele ria de mim porque ele falava você tem certeza que você tá vendo alguma coisa, né? Eu falava mano, eu vejo... Sempre eu tô vendo, né? Sempre eu tava vendo. E aí, a gente estudava perto em Santo Amaro, uma escola que tinha lá a gente ia pra lá, né? E eu via essas figuras andando pro lado também, né? Eu falava, nossa, isso é muito... pra mim era estranho Eu não podia falar pra ninguém isso, né? Eu falava pro meu irmão porque ele era mais próximo, né? Mas a gente tinha uma certa facilidade pra contar as coisas um pro outro. Mas eu andava e eu não falava pra ninguém, né? Mas isso foi aumentando o tempo, né? E eu fui me aperfeiçoando em projeção astral, né? Eu tenho centenas de projeções astrais. Eu devo ter mais ou menos umas... Olha, eu nem sei te dizer o número exato, né? Mas deve dar um número bem alto, sabe? Eu tenho dias que eu faço duas projeções, três... Pois é. Você estava falando da questão que você tem trabalhado de manhã. Quer dizer, antes de levantar da cama você trabalha em projeção astral de tarde, depois do almoço e à noite também, é isso? Isso, isso. Então, eu tenho... Mas sabe que eu me sinto muito feliz de fazer isso porque quando você vê o resultado do que você faz, né? Você fala, poxa vida, isso é uma coisa boa, né? Uma coisa que é... É feliz você fazer isso. Nós temos que fazer coisas que sejam felizes pra nós, né? Então, não tem jeito. Você vai em tudo quanto é lugar nesse formato, né? Viajando pelo planeta inteiro, viajando fora do planeta também, né? Porque você pode ir a qualquer lugar em corpo astral, né? Não é uma questão de você falar, nossa, eu consigo fazer projeção astral só aqui. Então, você pode viajar pelo universo e descobrir muita coisa, né? Então, isso... Quer dizer, eu já fui conseguir quando eu tinha uns 15 anos de idade que eu falei, nossa, eu acho que eu posso viajar por todos os lugares, né? E eu comecei a me dispor, né? A fazer coisas mais ousadas, né? E aí, você vai descobrindo muita coisa. Você descobriu. É, o seu primeiro... Sua primeira incursão fora do planeta foi quando você saiu do planeta que você, inclusive, sentiu, se sentiu inseguro, né? E acabou sendo tracionado. Não foi isso que você me contou uma vez? Sim, é verdade. Eu me senti... Isso foi com que idade? Ih, rapaz, agora você me fez uma pergunta difícil de responder, mas eu... Olha, esse acontecimento acho que deve ter acontecido nos 13 para os 14 anos. Alguma coisa assim, sabe? Ou seja, você dos sete... Aos sete anos, você teve a sua primeira projeção. Quer dizer, eu acredito que você tenha tido muitas outras antes, né? Mas a primeira mais consciente, né? Foi aos sete anos. E você, a partir dali, começou a perseguir isso, né? Então, nos anos seguintes, você estava já dominando com uma certa segurança. Ali, aquela região ali, saindo pela casa, inclusive, você voava, né? Atravessava as paredes, né? Porque quando você sai, gente, do seu corpo físico, muita coisa é possível, né? Você desencaixa, desacopla a sua consciência do seu corpo físico. A sua mente, quem é você, vai com a sua consciência. Então, a gente não precisa explicar mais nada, né? De que nós não somos isso aqui, né? Nós não somos isso aqui. Nós somos uma consciência energética. E o Moisés começou a atravessar paredes, né? A ouvir os vizinhos falando. E ele depois comprovava isso, né? As conversas com os vizinhos. Depois, você, quando acordava e voltava para o corpo de manhã, você comprovava as conversas com os vizinhos, né? Sim. Mas eu acho que isso é uma coisa que todas as pessoas podem fazer. Todo mundo pode fazer. A pessoa tem que se dedicar um pouquinho a trabalhar esse tipo de coisa, né? E depois, você não vai conseguir fazer assim em um mês, dois meses, três meses. Mas você vai praticando e você vai conseguindo um espaço de entendimento da própria vida. Você começa a... Se você tem uma projeção astral, você já começa a descobrir que existe muito mais espaço para você viver, né? Isso é importante. E você começa a gostar mais das pessoas também, né? Porque quando você faz uma coisa dessas, com toda certeza, né? Toda pessoa que aparece na sua frente, ela soma, né? É uma soma. A gente vê que é importante, né? Você vai falar, mas poxa, mas tem pessoas que são meio difíceis. Sim, tem pessoas que são difíceis. Mas a gente juntando tudo, no final das contas, né? Você vai ver que você consegue construir alguma coisa melhor, né? Então, é o que a gente está fazendo lá em São Damião, né? São Damião é o lugar onde a gente está juntando as pessoas para que as pessoas entendam melhor essas coisas, né? E possam ir lá mesmo. Possam ir para lá, ficar lá. Não tirou para lá, dormem lá também. É mesmo, né? Aqui, Moche, tem várias pessoas falando aqui. A Ariane Silva, A vida muda depois de passar por projeções astrais. Oi? Moisés sempre dividindo ótimas experiências. Aí, o BR Lucas aqui sempre acontece comigo de forma não intencional, mas poucas vezes são lúcidas. Quer dizer, você vê que bacana, né? Tem muita gente aqui já inteirada do assunto. Eu faço muitos votos de que é necessário a gente falar sempre muito da projeção astral. Uma vez eu fui no programa do Danilo Gentili, né? Eu fui no programa do Fábio Cochá também falar sobre extraterrestre e tal e no dia estava um ufólogo lá que é o Jevaera, Adhemar Jevaera. Foi muito bacana. Mas antes disso, eu fui no programa do Danilo Gentili e nós falamos sobre projeção astral e quando eu estava falando, o rapaz que trabalhava lá teve uma experiência que ele estava em coma, estava sendo operado e ele viu a operação toda e ouviu a operação toda ou quase toda e ele relata isso lá. O rapaz que era um músico de música ambiente lá do programa e ele veio lá falando isso enquanto eu estava falando da projeção astral. Foi muito bacana isso. Esse tipo de assunto eu acho que é um assunto que muita gente vivenciou. Uma experiência, pelo menos duas. E muitas vezes a pessoa não dá tanta importância porque considera apenas um sonho. Mas, no final das contas, eu creio que várias pessoas têm conseguido fazer projeções astrais mesmo que sejam muito rápidas, muito lentas e a pessoa acaba, ela não percebe isso. ela não tem como um sonho simplesmente. Mas, eu acho que muita gente consegue sim ter projeções astrais. Principalmente quando é bem jovem. Sabe, Jôs? Quando a pessoa é muito jovem e ela não tem todos aqueles bloqueios, aqueles medos, ela consegue lembrar alguma coisa. Eu sei de pessoas que me relatam isso. puxa, mas eu tinha quatro anos de idade e eu lembro de alguma coisa. Quando eu tinha cinco anos porque é uma época que a gente não tem muita defesa. Nós não estamos super, com todos os medos à nossa disposição. Então, eu acho que isso é importante. A gente aproveitar aproveitar essa vida e fazer coisas que valem a pena para todos. a Cida Donato, ela está falando que você não terminou de falar sobre o encontro com a sua mãe, o que realmente era muito importante. Você estava em Assis, na Itália, eu já fui duas vezes te encontrar em Assis, né? Sim. E aí você estava num restaurante e você saiu do restaurante e foi para algum lugar. E aí você chamou a Gajo junto e lá você encontrou a sua mãe, mas você chegou a falar com ela? Sim, eu cheguei a falar, falei com ela, falei com ela dentro da igreja, da igreja de São Francisco, né? Aquela primeira igreja que ele construiu, né? Falei com ela lá. Aí depois ela saiu e ela foi com um grupo de pessoas, ela foi cantar ali na frente da igreja mesmo, né? E eu fui chamar a Gajo. Aí eu chamei a Patrícia, né? Gajo, vem aqui, vem ver, né? Ela sabia que eu tinha ido falar com a minha mãe, né? Aí quando ela viu a minha mãe, ela falou, caramba, porque a minha mãe olhou para ela, entendeu? Olhou para ela e sorriu, né? Entendeu? Então, e ela percebeu isso, né? Então, foi uma história, uma história meio, né? Parece... Fantástica, mas é fantástica. História fantástica. Ela estava, ela estava, materializada, Mochi? Vamos dizer, com o corpo físico dela materializado ou apenas em holograma? Não, não, estava em corpo físico mesmo, corpo físico. Ela tem vários corpos físicos, né? então, e ela ajuda as pessoas, realmente ela trabalha para isso. Eu acho que todos nós, se a gente começar a se dedicar, né? A fazer o bem pelo próximo, a gente começa a ocupar mais espaço também, né? Mas ela, ela seria uma consciência zeta, vamos dizer, numa origem, né? Ela tem uma origem zeta e ela, depois de desencarnada, só informando as pessoas, depois de desencarnada, a mãe do Moisés, que é Maria, né? O nome dela? Ela passou a encontrar o Moisés e antes mesmo de encontrar o Moisés, ela tinha uma tamanha evolução e um tamanho controle sobre as energias dela que ela já ajudava as pessoas, né? E ela ocupa outros corpos, mas esses corpos são corpos de pivôs, como, por exemplo, você usa e conta com a ajuda de alguns pivôs no século, esses corpos seriam corpos de pivôs? Esses corpos físicos que são pivôs mesmo, né? Mas, realmente, ela era uma pessoa muito boa, né? Ela era... O dia que ela, na morte dela, aconteceu uma coisa interessante, porque ela me chamou, meu pai me chamou na casa, vem aqui, meu filho, que a tua mãe está passando mal, né? E ela queria falar com você. Aí eu fui lá, cheguei lá na cama, né? Ela falou para o meu pai, Leão, sai daqui um pouquinho, que eu quero falar com Moisés, né? Aí eu fiquei falando com ela. Aí ela falou para mim o seguinte, olha, o seu pai não pode ficar sozinho, ele precisa arrumar uma companheira, né? Eu vou te falar o nome de uma pessoa e você ajuda ele a... a ficar com essa pessoa. Caramba! Para vocês verem o nível de evolução... Também, mas por que você está falando isso? O nível de evolução de consciência de uma pessoa dessa, né? Ela falou para mim que ela ia embora. Eu falei, eu não vou embora coisa nenhuma, né? Você vai embora? Eu vou embora sim, meu filho. E aí nós levamos ela para o hospital, e disse, eu lá mesmo, né? Mas ela falou para mim o seguinte, falou daqui, eu estarei de volta para conversar com você. Eu falei, ô, mãe, mas o que é isso, né? E aí, Jorge, eu estava numa sala com um computador trabalhando, né? E aí eu percebi que ela se aproximou e ela falou, mas é isso. Eu falei, o que é isso? Quando eu olho, ela está do meu lado. Ela falou, eu disse que eu ia voltar, né? Então, agora eu estou aqui. E ela conversou comigo. Tranquilamente. Isso aí foi uma coisa meio... É difícil, né? De você falar para as pessoas, porque ninguém consegue entender de verdade. Mas esse mundo é um mundo muito cheio de truques e de ideias que nós não conseguimos perceber. Não tem jeito. É. E eu te agradeço muito de você estar se abrindo e conversando aqui com a gente claramente, né? Porque eu acho que nós já chegamos à conclusão de que a gente não deve ter muito tempo a perder, né? Com posturas de cabeças fechadas. Enfim. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, né? Claro. As pessoas têm todo o direito de não pensar assim, de discordar, né? Mas assim como nós também temos o direito de falar abertamente. Afinal de contas, você está aqui para levar muita evolução de pensamento e abrir a cabeça das pessoas, né? Então eu te agradeço muito de você estar usando dessa sinceridade, ser tão direto. Talvez porque você veja que chegou a hora mesmo, né? Do vai ou racha, né? A gente precisa abrir bastante a nossa cabeça. Não especificamente sobre os ETs ou sobre projeção astral, não. Abrir a nossa cabeça para entender que isso aqui é apenas um reflexo, né? Esse corpo físico ou o mundo físico é apenas um reflexo de algo que vem antes, né? E que é muito mais perene, muito mais duradouro, né? E aí, em relação a isso, dando continuidade, Moisés, você fala que ela usa também vários corpos, né? Ou seja, ela agora... Uma coisa que não ficou ainda entendível para mim. ela conta com a ajuda de pivôs, assim como você também. Só que quando ela se materializa, ela se materializa num corpo de alguém que está ali ou ela se materializa com o corpo que ela traz? Ou é uma informação que ela traz e ela se materializa com esse corpo? Ela tem um corpo físico onde ela fica a maior parte do tempo, entendeu? Com toda a capacidade intelectual dela, né? Mas ela usa nos outros veículos uma perceptual baixa de consciência, porque senão eles se atrapalhariam, entendeu? Então, ela orienta cada um deles, né? Então, ela entende que ela estando lá, naquele ali, ela consegue trabalhar num nível tranquilo, sem o problema de haver uma confusão, né? Que é o que eu faço também. Mas eu fui fazer isso já depois de um tempo, né? Não é muito fácil, não é muito simples. Mas quando você consegue se desenvolver espiritualmente, você vai ver que você pode fazer muito mais coisas do que a gente fazia, né? Porque a gente não tem muito conhecimento para... Eu sou muito agradecido porque com sete anos de idade consegui ter uma projeção astral lúcida, né? E daí eu comecei a ter todos os dias. Eu não parava de ter projeções. Eu queria ter todos os dias. Para você ter uma ideia, eu dormia numa rede, né? E nessa rede, na ponta dela, tinha um negócio pendurado. Todo dia eu pendurava para o negócio passar. Para não me perder. Então, era muito engraçado isso. Mas depois de um ano, mais ou menos, fazendo isso, que tem projeções todos os dias, eu vi que eu não precisava mais, sabe, daquele tipo de coisa ali, né? Mas nós ainda temos muitas dúvidas na nossa vida, né? E quando você é jovem, essas dúvidas são demais, né? Mas depois, né? A gente cresce, aprende. Eu vou fazer 70 anos agora, eu já estou... Ô, rapaz, que beleza, cara! 70... 7.0, é, mocha? 7.0. Estou indo do 7.0. Mas, ô, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Não é para te agradar, não, mas você está igualzinho que quando eu te conheci. Pode ser. Verdade. O cabelo é que mudou um pouquinho de cor. Era mais preto e ficou um pouquinho mais claro, mais grisalho, mais charmoso, mais igualzinho. Tá certo. Igualzinho, cara. Que beleza, rapaz. É, tem pessoas que têm essa coisa da energia, né? A gente, de certa forma, a gente puxa a energia do ambiente, do planeta, né? E convive. Você também faz isso também, Moisés? Você pega a energia também, né? Da natureza, dos lugares também, né? Sim, sim. É principalmente daquela região ali de Amparo, né? Que eu vou sempre para lá. Eu tenho ido para lá sexta-feira, né? Fico sexta, sábado, domingo. Aí, no domingo, de manhã, madrugada, eu saio de lá, né? Mas eu pego muita energia lá porque eu tenho que trabalhar lá também, né? Então, para mim, é um negócio maravilhoso, maravilhoso, né? E você precisa ir lá, né, Jorge? Preciso ir lá. Preciso ir lá. É verdade. Gente, São Damião fica ali entre Morongaba e Amparo. Já fomos lá várias vezes. É um sítio lindo, lindo e maravilhoso. Na verdade, lindo de natureza. É um lugar muito simples, mas muito bonito, muito bem cuidado. E aquilo ali é uma comunidade que todos ajudam, né? É uma irmandade, vamos dizer assim, né? Todos ajudam ali. Estão erguendo agora ali uma catedral, né? Mas não é um lugar com dogmas religiosos, né? Não é isso. Na verdade, é um lugar, é um refúgio de práticas energéticas, né? E de um astral muito bom. Agora, quem vai ali precisa se privar de beber, precisa se privar de fumar, de drogas, de qualquer coisa assim, porque ali existe uma seleção vibratória, né? Então, não é uma atitude de preconceito, nada disso. Apenas ali existe uma certa seleção de práticas para você chegar lá e estar presente e não interferir na energia do lugar, porque o lugar realmente tem uma energia muito fantástica, né? Sim, sim. É, a gente tem que fazer isso, manter essa energia, né? E tenha o esforço, o esforço que a gente faz, né? Mas tem sempre um lugar muito bom. Você conhece lá, você sabe que o lugar é gostoso de se ficar, né? E as árvores estão ficando cada vez mais floridas, está ficando um lugar fantástico, né? Mas é isso, né? Não, que bacana. E aí, dando prosseguimento nessa linha do tempo, quando a gente se conheceu, você, Moisés, viu vários acompanhantes meus, Zeta, né? É interessante isso que você está falando, que percebe-se que não é todo mundo que tem esses acompanhantes, enfim, mas eu acho que, de certa forma, todo mundo tem alguns acompanhantes energéticos, né? É muito pela lei de reciprocidade, né? E agora, voltando na linha do tempo, só para esclarecer para as pessoas, o Moisés, depois que ele percebeu que ele tinha esse dom e essa capacidade, essa facilidade que, na verdade, todos nós temos, podemos ter e aprender, mas ele tinha isso de uma forma muito fácil, né? Talvez até como, de certa maneira, a herança da mãe que era clarividente já. Então, Moisés começou a passear pelas redondezas ali em Manaus, perto da casa dele, né? Começou a voar cada vez mais alto para outras cidades, outros estados. Começou principalmente a descobrir o que ele podia fazer com o universo à volta, quer dizer, o Moisés, ele projeta com total lucidez do campo físico, né? Ou seja, se ele está numa casa onde perto tem uma floresta, ele sai da cama em projeção astral, atravessa o quarto, as paredes, ou sai pela porta, se ele preferir, e ele chega perto das florestas e atravessa as árvores. E ao atravessar um tronco de árvore com um corpo energético, ele se vitaliza, né? Ele pega muita energia porque as árvores trazem muita energia, né, Moisés? Sim, sim. Você estava falando que eu estava lembrando das experiências que a gente teve naquela lagoa, né? Porque eu lembro que você falou, mas eu vi umas bolas aqui de... Você lembra que você viu umas bolas ali? E eu falei, caramba, deixa eu ver se eu vejo essas bolas. E depois eu vi... As bolas luminosas, né? Mais ou menos desse tamanho, assim, né? É verdade, verdade. Eu falei, caramba, né? Porque uma pessoa falar isso e outra pessoa não vê, pode ser muito conveniente, né? Mas quando outra pessoa vê, aí ela fala, poxa, mas existe realmente, né? Então aquilo era um negócio impressionante. Mas eu acho que isso só acontece com algumas pessoas, viu, Jorge? Sabe? Você consegue ver, mas porque você já tem um produto dentro de você que é avançado, sabe? Senão a gente não conseguiria, né? Não se consegue, mas eu acho que isso é fantástico, maravilhoso. Que legal. O Bruno Cabreriz, o ator, amigo, está aqui com a gente aqui também, grande Bruno. Bruno tem passado alguns tempos na Itália, em Portugal também, de vez em quando vem para cá. Estava com uma peça, né, Bruno? Uma peça teatral. Agora, inclusive, eu estou mandando esse recado para o Bruno e para todos os atores. que podem estar nos ouvindo. Gente, nós estamos começando uma prática muito próspera que é a live monetizada. A live é cobrando-se um ingresso barato de 10 reais, 5 reais que seja. Você consegue fazer lives dentro da sua própria casa, mesmo com pouca produção, com os custos mais baixos, onde você consegue disponibilizar a sua arte, o seu conteúdo para as pessoas, para o público de todo o planeta. Você pode estar aqui no Rio fazendo uma peça teatral para o Japão, para brasileiros que moram no Japão, na Ásia, na Rússia, e você consegue ser monetizado, cobrando barato o valor da sua arte. Eu acho que é muito importante as pessoas que entendem e respeitam o valor do artista, entendem que o artista não vive de brisa, o artista tem comida para comprar, tem contas a pagar, tem impostos a pagar, tem uma equipe inteira dependendo dele para sustentar, além da sua família. Então, as pessoas que pensam que tudo pode ser dado de graça, elas não é por ali, elas vão precisar rever os seus conceitos. Assim como nós também temos que rever vários conceitos, e eu estou apontando a live monetizada como um grande ganho para todos os artistas, e na verdade não só para o artista, viu Moisés, para todo mundo que tem conteúdo, porque você pode cobrar um valor baixo, sim, e as pessoas pagarem por isso para ter acesso ao seu conteúdo com qualidade, e com isso a gente desenvolveu uma ética artística, eu acho que isso é ética, nós estamos desenvolvendo agora uma ética sanitária, que é não falar muito próximo das pessoas para o perdigoto não atingir as pessoas, para você não contaminar as pessoas ou não ser contaminado num momento de pandemia, a gente precisa dessa ética sanitária, mas a gente precisa de uma ética artística também de pessoas que deem valor à arte, à arte de verdade, à música de verdade, porque você fazer um caneta azul, como muitos tem por aí, sendo-se bem sincero, não tenho nada contra ninguém, mas fazer um caneta azul, isso aí a gente faz a qualquer segundo e bota aí de graça, isso não precisa de investimento, então, ao mesmo tempo, não tem a necessidade de você sobreviver disso, isso é apenas uma brincadeira, uma caneta azul é apenas uma brincadeira que viralizou, bacana, isso também pode acontecer e tem espaço para isso, mas a música e a arte é um alimento da alma tão profundo que é muito mais do que isso, vocês não concordam? então, isso tem um custo, né, e eu estou indicando aos meus amigos, atores, atrizes, músicos, compositores, que façam sim as lives de graça também no YouTube, com patrocínio, ajudando com ações beneficentes, isso é muito bom, está sendo muito bacana e eu aplaudo, inclusive, dia das mães, agora, domingo, eu vou fazer uma live de graça no YouTube, mas que também vai ter um lado monetizado, quem quiser contribuir com o cachê do artista e da banda, da equipe, vai contribuir e quem quiser contribuir com fundos beneficentes para as comunidades carentes vai estar ali também o QR Code, vai ter dois tipos de QR Code para as pessoas contribuírem, né, e eu acho que isso é muito importante eu ficar falando, repetindo, porque eu acredito que a gente possa se condicionar, nos autocondicionar, já que nós somos um povo só, uma família só, a gente pode se autocondicionar, a gente se autorrespeitar, né, é que nem aquela história, né, Moisés, você é psicólogo, né, então, toda análise tem preço, mesmo que seja barata, né, não é construtivo você falar assim, olha, eu vou te atender, mas você não precisa me pagar nada não, isso não é construtivo, né. Sim, sim, é verdade, mas eu acho que o que você falou é uma coisa, é uma boa ideia, até porque nós estamos numa fase do Brasil que a gente pode usar realmente os meios de comunicação, como nós estamos usando agora, né, a internet, né, nós temos que usar isso, né, usar para desenvolver o nosso trabalho e levar mais coisa para as pessoas, né, porque através da internet você leva muita coisa para o mundo inteiro, né, isso é importantíssimo, né, você imagina que você faz um show aqui no Brasil e só o brasileiro assiste, mas se você fizer alguma coisa que seja para o mundo, né, o mundo inteiro vai te assistir, né, se você colocar na internet, poxa, aí fica uma coisa maravilhosa e eu acho que as pessoas têm que contribuir sim, porque não é só você assistir alguém que canta bem ou que faz um show, né, não é só isso, a gente tem que contribuir com a pessoa porque você não vai precisar contribuir muito, mas se muitas pessoas contribuírem, a pessoa consegue fazer muito mais coisas, né, e consegue também trabalhar nesse sentido, não é verdade? Exatamente. Moche, estão perguntando aqui se você teria alguma mensagem a respeito dessa pandemia do Covid, o que você sente, o que você já pesquisou em relação nas dimensões superiores, em relação a esse momento que a gente está vivendo? Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu, recebi inúmeros e-mails das pessoas pedindo para eu falar sobre isso, falar sobre o Covid e como é que acontece e tudo mais, né? Olha, a informação que eu tenho e o que eu pesquisei, isso, na verdade, é uma coisa muito maior do que a gente pensa, né? Porque não é uma coisa que foi colocada aqui na Terra assim de graça, né? se você olhar bem, a nossa estrutura mundial, como é que está, ela está meio baqueada, tem muita gente querendo poder, muita gente brigando, né? E os países se armando, isso está para explodir mesmo. Então, é lógico que o mundo espiritual tem saídas, né? Então, a gente coloca um Covidzinho num lugar onde a situação é muito crítica, né? A China é um lugar que está, o pessoal está naquela coisa de se defender mesmo, né? Então, isso vai para o mundo inteiro, não tem jeito, já foi para o mundo inteiro e nós temos aí uns 150 países que estão invadidos pelo vírus, né? Imagina, isso faz a gente se preocupar com a nossa sobrevivência, né? Então, se você visse, por exemplo, navio russo na costa brasileira, certo? Navio de guerra russo na costa brasileira, quatro navios chineses na costa brasileira também. Tudo isso porque os americanos conversaram com os brasileiros, né? E vamos colocar bombas atômicas e aí você vai vendo que a coisa, para que isso não aconteça, é melhor que o mundo espiritual tome uma atitude, né? E eles estão tomando uma atitude. É óbvio que isso não deve... nós não devemos suportar tanto, né? O mundo espiritual, mas até onde a gente consegue entender, eles estão dificultando bastante, né? E eles podem levar muitas pessoas à morte, porque não tem outro jeito, o ser humano não tem muita cabeça para entender algumas coisas, né? Então, e eu estou trabalhando nisso também, eu trabalho nisso, trabalho com vários veículos, né? Trabalho no mundo inteiro, nós temos que trabalhar para ver o que a gente consegue melhorar, né? A Itália, por exemplo, está em uma situação muito difícil, né? Uma pessoa, puxa, um país tão bom, tão bonito, tão cheio de história, né? Aí ela fica em uma situação muito difícil. Os Estados Unidos também ficou em uma situação complicada, o Brasil está entrando nessa situação, mas a Europa tem alguns países lá que estão com dificuldade, né? Então, nós temos que trabalhar para melhorar esse mundo e para fazer as coisas ficarem boas para todos nós, né? Senão, não vai valer a pena a nossa vida. Exatamente. E você percebeu que estava tendo uma ação dos Estados Unidos usar o Brasil como um posicionamento para armamento nuclear, vamos dizer assim, um posicionamento estratégico para armamento nuclear, seria isso? Sim, sim. Os Estados Unidos já tem bombas atômicas em todo quanto é lugar do planeta, né? Eles vão lançar de qualquer lugar, né? A Rússia e a China também. Então, também, também. E agora, nesse momento, os Estados Unidos tem o presidente brasileiro que, de certa forma, se comporta como um aliado exagerado, um certo capacho dos Estados Unidos. E eu não estou falando isso por anti-americanismo, não tenho nenhum ódio do povo americano. O povo americano é um povo maravilhoso, uma arte, uma cultura, veja, não tem preconceito nenhum nisso, mas a gente precisa ter liberdade para falar, né? Então, de certa forma, a gente sente que esse governo tem muitas lacunas mal incompreendidas, e nós saímos de governos ditos da esquerda e que trouxeram um grau de criminalidade muito grande, mas estamos aqui com outros problemas também, né? Sim, sim. Não é muito fácil a gente lidar com os governos, porque não tem condições. mas isso aí deve passar, né? Isso deve passar. Essas coisas, sempre elas acabam ficando mais tranquilas, né? O ser humano, ele tem que lutar pelo bem-estar de todos, né? Então, nós vamos conseguir, né? A gente vai dando um jeitinho aqui, outro ali e conseguimos. É, entendi. Legal, cara. Exatamente. e eu me lembro que logo depois de você checar isso, saiu na mídia, né? Que tinham navios chineses e russos aqui no nosso litoral, né? Sim. É isso que dá para você perceber quando você faz projeções astrais lúcidas. Você pode andar por qualquer lugar. Se você anda pela costa brasileira, você começa a descobrir coisas impressionantes, né? Você fala, nossa, como é que pode estar acontecendo uma coisa dessas, né? E realmente o Brasil, ele permite esse tipo de coisa, né? Não tem jeito, né? O ser humano, ele está um pouquinho fora do foco, né? Um dia a gente vai entrar todo mundo num foco bom e falar, vamos fazer as coisas de direito, porque todos que estão aqui nesse mundo merecem ter as suas convicções, merecem ter a sua língua, né? Merecem fazer o que acham certo. e todos têm que se respeitar, né? É verdade, é verdade. Mojo, me diga uma coisa, e as tuas assistências no desencarno de algumas pessoas, como é que isso começou? Isso tem alguma ligação com Chico Xavier, de certa forma, né? Você tinha de vez em quando uns encontros com ele e ele percebeu o teu tamanho, né? E chegou a falar para você que o teu caminho era diferente do dele, né? Inclusive, uma vez você viu os amparadores de Zeta Reticuli próximos ao Chico também, né? Sim. Não é isso? É, o Chico Xavier, ele... quando eu era garoto moleque, eu lia os livrinhos dele e eu achava aquilo muito engraçado, né? Porque ele falando com espíritos, não sei o quê, eu falei, ah, esse cara aqui ele é meio esquisito, eu achava isso, né? Mas depois, quando eu vim para cá, para o sul, eu vim para São Paulo, eu tive contatos com ele e eu fui tendo cada vez mais contatos e aí cheguei a conversar com ele e aí as conversas foram diferentes, sabe? Foram conversas sérias, né? Ele realmente era uma pessoa voltada para a espiritualidade, voltada para fazer o bem, né? Mas, então a gente... Então, eu acabei montando um SEC, um centro de estudos em Uberaba por causa disso, né? Montamos um SEC lá. Aí, o pessoal falou, mas por que você estava querendo fazer Uberaba? Eu falei, porque existe uma pessoa lá que é muito forte, que é muito boa, né? Que era o Chico Xavier, né? Não tem como a gente fazer coisas para lugares que não dão nada. E eu sabia que lá a espiritualidade era muito forte. Então, nós montamos um primeiro SEC, quer dizer, foi o segundo SEC que nós montamos lá, né? E até hoje ele está lá, o pessoal está trabalhando, está se esforçando, né? Mas eu tive muitas experiências com o Chico Xavier, né? E foram experiências muito boas, muito cheias de luz, né? O Chico Xavier, a gente sabe que ele era uma pessoa do bem mesmo, né? Era uma pessoa... quando eu tive experiência de projeção astral, eu fui até o local que ele estava, depois de falecido, o local que ele estava usando. E quando eu cheguei lá, eu entrei no local e falei, caramba, ele continua do mesmo jeito que ele continuava na Terra, né? Ele não mudou, ele não mudou nada. E eu cheguei até lá, conversei com ele, né? E foi um negócio, pra mim, foi um negócio maravilhoso. Quando você conversa com alguém que tem um nível de evolução, Jorge, a gente se sente bem, você se sente muito bem. A tua alma fica leve, fica tudo leve, né? Então, até o corpo de você andar, você fala, caramba, eu já estou mais leve hoje. Sim, até o peso do corpo desaparece, sabe? e então, as experiências que eu tive com ele foram experiências muito boas e eu continuo tendo experiências com ele, né? Eu continuo tendo experiências com várias pessoas que eu acho que são muito importantes, né? Então, isso pra mim tem sido uma coisa excelente, sabe? A gente fala, caramba, né? Como é que você pode ter, como é que você consegue fazer isso? Qualquer um consegue, mais para você só se dedicar ao bem, né? Sim. E aí, o pessoal lá do solo sagrado, alguma coisa assim, da perfeita liberdade, te levou para fazer uma das primeiras missões de amparo no plano astral para pessoas que estavam desencarnando, né? Você pode contar um pouco como foi isso? Porque essa é uma outra parte do seu trabalho que ocupa muito o seu tempo hoje em dia e que eu acho que é um dos maiores feitos que você faz hoje em dia, né? O solo sagrado que é da Igreja Nacional em Campo Mundial, né? Eu não tenho nenhum tipo de coisa de falar das situações e das religiões, porque eu acho que a gente tem que respeitá-las, né? Tem que tratá-las sempre de uma forma adequada, da melhor forma que a gente consegue. Mas, lá no solo sagrado, que é, o solo sagrado, ele é ali quando a gente vai para o aparelhinho, né? Você está entre o aparelhinho, misto, né? Aí passaram ele para o reverendo e agora ele já ia ser aposentado. O reverendo geral falou, não, você não pode se aposentar não, você tem que ficar com a gente aqui, porque a gente precisa do seu trabalho, né? E, bom, e eu indo lá no solo sagrado, eu fui várias vezes lá, né? Eu ia muito lá, principalmente pelo fato de eu conseguir ver as consciências que ficavam lá, transitando, né? E aconteceu uma vez que eu estava na minha casa, eu morava em um aparelheiro, né? Eu estava na minha casa e o meu filho chegou, morava eu e o meu filho na casa só, o meu filho chegou e quando ele chegou, ele chegou acompanhado com uma figura muito feita, né? Aí eu falei, ah, meu Deus, isso aqui não pode ficar aqui dentro, né? Então, eu falei para ele descansar, para ele tomar um banho, descansar, né? E eu fui me deitar, fredeitei e eu saí do corpo para tomar uma atitude, aquela figura me atacou de uma forma assim, violentíssima, né? Que me deu uma dor no peito, do impacto que eu recebi. Aí eu saí do corpo, fui até o solo sagrado, chegando no solo sagrado, aí eu tentei me relacionar com as consciências que estavam lá, né? consciências que são, lá tem consciências muito boas, são espíritos muito evoluídos, né? Aí eu falei com eles, eles me acompanharam até a minha casa, né? E quando eles chegaram lá, eles botaram o sujeito para correr, né? O sujeito fugiu mesmo. E aí eu agradeci a eles, né? Falei, caramba, isso é uma coisa maravilhosa, você saber que você não está contando só com a parte física do mundo, você conta com o mundo espiritual também, né? E o mundo espiritual tem uma força muito grande, né? Então, isso foi um dos acontecimentos que eu tive lá, né? Mas tiveram outros infindos, né? É, mas o início, você foi, tem um pessoal que viu você, você adivinhou que o cara ia ganhar na loteria, e aí depois você foi cooptado para fazer uma assistência de desencarne, isso tem a ver uma história com a outra ou sou eu que estou confundindo? Eu estava no solo sagrado, eu estava sentado lá numa das ruas que tem lá, né? E aí veio uma moça que sentou muito antes, né? Você tinha uns vinte e poucos anos, trinta anos? É por aí, mais ou menos, né? Por aí. Ela sentou do meu lado esquerdo. Aí ela falou para mim assim, é que os espíritos estavam, estavam atormentando ela. Eu falei, por que? Ela falou, é porque colocaram um negócio aqui em mim, colocaram um chip, né? Eu olhei para ela, falei, você não tem chip nenhum, né? Ela falou, tem sim, tem chip, foi colocado. Aí eu falei, eu posso olhar? Aí eu olhei e falei, não tem chip nenhum. Ela falou, como você sabe? Eu falei, expliquei para ela que eu podia ver as coisas e tal. Ela falou, espera um pouquinho aí. Ela foi chamar o pessoal da igreja. Aí vieram umas, sei lá, umas quinze pessoas, né? Aí chegaram lá e ficaram sentados perto de mim. E veio um rapaz e esse rapaz, quando eu olhei para ele, falei, caramba, ele vai ganhar na loteria. E na hora me veio essa coisa, porque eu falei, ele vai ganhar na loteria. Aí pedi para ele sentar do meu lado e falei para ele que ele iria para uma cidade do norte. Ele falou, mas eu vou para o norte mesmo. Eu falei, então, quando você chegar lá, você vai comprar um bilhete e você vai ganhar na loteria. Ele falou, ah, não é possível isso, né? Eu falei, olha, é bem provável que seja isso. Então, se você ganhar, eu vou ficar muito feliz. Ele falou, ele foi para lá, foi lá para o norte mesmo, para o nordeste, né? Chegou lá, jogou, ganhou. Aí ele me ligou de lá. Falou, eu não acredito nisso. Eu falei, é, tem muita coisa que a gente não sabe, mas que muitas vezes acontecem com a gente. então, essa capacidade de a gente poder perceber isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos, né? Então, foi uma coisa que aconteceu, né? E eu ia sempre lá na Igreja Mexênica Mundial porque eu morava perto de lá. Então, eu ia para lá. Poxa, eu queria, esse que é o solo sagrado, Moisés? É o solo sagrado. se você quiser, um dia a gente vai lá juntos, né? A gente pega e vai até lá. Fica no interior de São Paulo? Fica, fica em Parelheiros, em São Paulo mesmo, fica em São Paulo. Você sai de um lugar e vai até lá. A gente pode pegar um dia o carro e ir até lá, passear lá. Que saudade de São Paulo, gente. Aliás, que saudade do Brasil, né? Porque a gente aprende a amar o Brasil, né? Tem gente aqui de Salvador, perguntando quando eu vou a Salvador. Meu querido, vai depender do nosso querido Covid-19. Vai depender do nosso querido Covid-19 que ele se harmonize com o nosso genoma, né? E que o nosso sistema imunológico se harmonize com o Covid-19 para que os desencarnes diminuam, para que a pandemia acabe e a gente volte a poder viajar, né? Eu sou um cantor, eu vivo... Infelizmente, eu não consigo mais viver da música que eu gravo, porque a pirataria acabou com o negócio de gravação. E hoje em dia as redes, a internet paga muito mal. Eu estou falando isso para todos vocês aqui que estão nos ouvindo. Para a Andréia, para o Diego Carvalho, para a Cláudia. Enfim, vocês não têm obrigação de saberem o que o artista passa, mas nós fomos lesados com a pirataria de uma forma incrível, pirataria que foi iniciada pelos cantores sertanejos, né? Eu não tenho nada contra ninguém, sou amigo até de alguns, colega, enfim, mas eles, alguns deles, não todos, começaram com essa prática de dar CD e se tornou muito fácil você copiar a música, não pagar nada a ninguém e com isso nós perdemos o nosso direito de gravar uma música com orquestra, cada música que você grava você investe mais ou menos, vamos dizer, de quatro a sete mil reais numa música, às vezes podendo até ser mais ou menos e você não consegue sobreviver, então você precisa ficar fazendo show, né? Alguns de nós somos mais felizes e temos mais sorte porque a gente consegue se solidificar com a nossa carreira, eu sou muito grato à minha carreira, à minha música e ao meu público, principalmente a você, mas quando a gente fala da live monetizada é justamente por conta disso, porque na verdade se eu que sou um artista estabilizado vejo com a necessidade de a gente desenvolver uma live monetizada, imagina um artista novo ou os artistas menores que tem muito mais qualidade até do que eu, muito mais conteúdo do que eu, por exemplo, Fátima Guedes, Claudio Nutt, Joyce, Roberto Menescal, Danilo Caymmi, Marcos Valle e por aí vai uma lista infindável, Geraldo Azevedo, toda a MPB, Flávio Venturini, Loborges, se vocês quiserem, não para hoje aqui de gente talentosa que tem um trabalho tão bom ou melhor, muito melhor do que o meu e que não ganha algo um valor justo com a internet, enfim, então respondendo aí, nesse momento vocês não têm culpa disso, quem está nos ouvindo não tem responsabilidade sobre isso, mas a internet, as plataformas e o YouTube pagam muito mal, gente, muito mal, na verdade eles exploram o nosso trabalho e as pessoas, os artistas iniciantes entram nessa, eu vou botar no YouTube porque a divulgação para mim é divulgação, mas eles que se apropriam do seu conteúdo, enfim, e é dose, então por isso que a grande saída são algumas plataformas que vêm para monetizar, para cobrar barato o ingresso das pessoas, enfim, mas resumindo tudo, a gente está esperando essa pandemia acabar para voltar aí com os shows, e em relação ao COVID, eu tive um sonho outro dia que aliás, é exatamente, o pessoal está falando aqui, Wesley Music, eu faço música na noite e estou sem ganhar nada a meses graças ao COVID-19, exatamente, e não é só quem faz música, todos nós estamos sem ganhar nada, só que acontece que o ramo dos eventos que se pagam apenas com muita gente entrando, vai ser o último a voltar, então por exemplo, um artista como eu, eu contrato, eu pago o salário de um divulgador de rádio, de um divulgador de televisão, que é diferente do primeiro, de dois assessores de imprensa, de um rapaz que faz layout, de uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, e por aí vai, de um diretor musical, de um produtor executivo, de um manager de agenda, dos músicos todos, e por aí vai, de iluminador, de técnicos, de produtores, de holds, e por aí vai, entendeu? Então, por isso, a live monetizada é uma maneira de dignificar e da gente continuar levando o salário dessas pessoas, mesmo pagando um pouco menos, mas eu pretendo em pouco tempo trazer minha banda aqui para tocar, todo mundo de máscara, a casa é grande, vamos botar todo mundo aqui, vamos botar a banda para tocar, botar os holds para trabalhar, botar o iluminador para trabalhar, todo mundo trabalhando, esse, na verdade, é fazer dessa pandemia uma grande oportunidade para a gente transformar algo para melhor, né? Mas, voltando ao COVID, que eu queria perguntar a sua opinião, eu senti isso, que, na verdade, a ideia não seria matar o COVID, e sim, o nosso genoma, o nosso sistema imunológico, ele se adaptar e se harmonizar com o COVID e vice-versa, né? Que dentro, em breve, muita gente vai, ter o COVID, mas não vai ter quase reação nenhuma, assim como nós já tivemos, eu já tive vírus, viroses, impressionantes, assim, que eu estava todo doído, ia deitar, dormia, acordava no dia seguinte inteiro bem, né? Então, seria mais ou menos por aí o caminho, você tem alguma previsão, alguma percepção em relação ao COVID? Olha, posso te dizer uma coisa, no SEC, três pessoas pegaram, entendeu? pessoas de convivência, né? Pegaram e eu tive que trabalhar para atirar. Foi uma coisa bem séria. Uma delas, duas delas estavam na Itália, Eu não vou falar o nome das pessoas porque não cabe aqui, né? Mas, uma que vinha no avião, vinha botando até a alma para fora e aí eu tive que tomar uma atitude e ajudei ela. A outra ficou na Itália e depois, quando ela veio, ela chegou aqui, chegou muito mal, mas mal mesmo, né? E aí, é óbvio que eu olhei para ela, identifiquei e falei, vamos dar um jeito nisso. Então, e a terceira pessoa, né? Que aconteceu a mesma coisa. E é uma pessoa que trabalha numa área médica, então, é pior ainda, mas eu ajudei as três pessoas e elas vão lá em São Daniel. São pessoas que vão em São Daniel, entendeu? Quer dizer, mas estão níveis agora. Eu falei, isso para mim foi uma coisa maravilhosa, você poder fazer um trabalho em que você consegue o resultado, principalmente porque a gente sabe a origem dele, entendeu? Aí você fala, precisamos ajudar as pessoas mesmo. São pessoas que querem fazer o bem, são pessoas que querem trabalhar pelos outros, né? E de repente ficam doentes, então, eu falei, isso não pode acontecer, né? E eu ajudei essas pessoas, mas foram três pessoas do SEC. Então, só para você ter uma ideia, no SEC, né? Três pessoas têm um problema desses, né? E depois, eu falei, isso não pode acontecer aqui mais, né? Mas, eu fico observando as pessoas para saber o que acontece. Por quê? E quando, desculpa de cortar, desculpa de cortar, moço, mas quando você interage para fazer a cura dessa pessoa, você interage com exteriorização de energia, ou você trabalha a nível celular, molecular, você tem como nos dar alguma informação mais aprofundada nisso aí? Tenho, tenho sim. Quando uma pessoa tem esse problema, eu trabalho com projeções astrais, né? Então, projeção astral para mim tem sido uma ferramenta maravilhosa do trabalho, né? Porque, como eu faço muito isso, então, eu saio do corpo, detecto o que eu estou vendo mesmo, né? E aí eu tiro esse negócio. Para tirar isso aí, você tem que jogar muita energia, né? E o teu corpo físico, ele tem que ceder essa energia, porque senão não tem jeito, né? Então, por isso que eu não consigo fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer, né? Mas, isso aí tem que ser feito, porque é um trabalho que a gente vem aqui fazer, né? Então, você tem que fazer esse negócio. Aí você consegue tirar e expulsar o vírus. Mas, para isso, a gente precisa estar trabalhando, né? Precisa estar trabalhando com seriedade, com boa vontade, né? Toda vez que a gente trabalha com boa vontade para fazer alguma coisa, nós conseguimos, né? Não tem jeito, nós conseguimos. Eu acho que a ideia é essa, né? Você colocar o teu coração... Olha as convergências, né? Você está falando de vontade, né? E eu estava vendo uma palestra da filósofa, a professora Lúcia Helena Galvão, que é da Nova Acrópole, no YouTube, ela é uma excelente filósofa, que ela estava falando que a espada é a metáfora da força de vontade humana, né? A espada. Falando sobre a lenda do rei Arthur, né? E a espada é a metáfora da força de vontade. E você está falando da força de vontade, né? E aí tem um comentário aqui falando que hoje essa live é uma live Jedi. Aqui a Lu de Sampa falou live Jedi hoje. Live Jedi. E você não sabe, Lu, que eu já dei um manto Jedi para o Moisés. Você lembra disso, Moisés? Lembro. Tenho ele, tenho ele comigo. Eu tenho um manto Jedi fantástico. Você já me deu várias coisas. Você também. O manto Jedi, Lu, foi o seguinte. Olha, gente, está todo mundo perguntando sobre o sonho. O sonho que eu estava falando é sobre esse sonho, sobre o Covid. Eu tive o sonho de que, na verdade, a gente não ia matar o Covid. O nosso sistema imunológico iria se harmonizar com o Covid e ele conosco provocando mais uma mutação. Porque nós vamos de mutação em micromutações a micromutações a evolução da espécie. Então, o Covid ia fazer parte da nossa flora bacterial, bacteriana, viral. Mais um. Porque, na verdade, nós somos um conjunto de bactérias e vírus. Se não fosse isso aí, a gente não vivia. O nosso corpo físico tem muitas bactérias que sustentam a gente também. claro, com certeza. Se a live cair, a gente vai voltar. A gente vai voltar porque esse papo aqui está muito bom. A minha live, geralmente, é uma hora só. Só que esse papo aqui está maravilhoso. A gente vai até onde o mojo ia aguentar. Não até onde o mojo ia aguentar, não é isso. vai só esticar um pouquinho mais, só para depois dar um tchau, enfim. Mas, recapitulando, a live Jedi que a gente está fazendo hoje, eu encontrei um manto Jedi naquela loja Zara e era um manto marrom, assim, com capuz e pontudo, assim. Só faltava o sabre de luz, né? E aí a Martinha falou assim, a Martinha falou para mim assim, peraí, ô Jorge, mas isso aí não é um manto Jedi, não. Isso aí é um capuz de São Francisco, de Assis. Falei, pô, então eu já tenho a pessoa certa para dar esse manto de São Francisco de Assis. E aí a gente levou esse manto até Morungaba, até São Damião, lá na base zeta, intraterrena e extraterrena, o que não é só o Moisés que é extraterrestre, não, viu gente? Todo esse pessoal do SEC aí, a Gajo, que é a Patrícia, a Rita Undaro, o Vargas, o Rafael, né? Aliás, tem vários aqui falando, viu? Vocês podem, a gente vai deixar essa live aqui no ar, a gente vai salvar essa live, vocês podem pegar o endereço do pessoal do SEC, na verdade, SEC é a sigla de Centro de Estudos da Consciência, onde vocês vão aprender muita coisa com o Moisés, muita coisa, principalmente rever os seus dogmas, os seus conceitos de apego, de desapego, né? O que é isso aí, Moisés? Jorge, tá aqui. Olha o manto Jedi. Esse é o manto Jedi. O que é o Jedi? Ele tá aí mesmo, hein, rapaz? Tá aqui, aqui, aqui não tem jeito, tá aqui pra ser usado ainda, né? Ainda mais nesse frio, né, Moisés? Verdade, verdade. Mas, olha, esse manto aí, ele tem história, viu? Ele tem uma história tua que você contou e eu tenho uma história minha que eu contei. Porque eu saí um dia com ele, de São Damião, e fui andar até o lago com ele. E o pessoal se matando de rir. Ai, meu Deus do céu. O pessoal devia estar lembrando de mim, né? Com certeza. Mas, o que é isso? Eu falei, isso aqui é um manto Jedi. Aí, eles riam, riam dessa, Ai, meu Deus do céu. Mas, a nossa vida, sabe Jorge, a gente tem que fazer ela com muita alegria, Com muita felicidade. Poxa, senão você se afunda nos negócios aí que não tem nada a ver, né? E nós estamos fazendo tudo para o bem, né? É para o bem mesmo, para as coisas positivas, felizes, né? Então, não tem esse negócio de ficar chorando e reclamando, né? E aí, aquilo que você, que eu te interrompi, mas a questão do seu início do trabalho, porque você previu que o rapaz ia ganhar na loteria, ele foi para o Nordeste, ganhou, e alguém desse grupo te propôs, ou levou você a conhecer alguém que você começou a fazer um trabalho de desencarne, de auxílio no desencarne de algumas pessoas, não é isso? Então, quando isso aconteceu, esse pessoal se reuniu e me convidava para ir para Uberaba, entendeu? Aí eu falei, tá bom, eu vou, né? Aí nós alugamos o ônibus e fomos para Uberaba. Chegou em Uberaba, eu fiz uma palestra das nove às onze da noite, mais ou menos, né? Uma palestra que o pessoal, não, fala mais, fala mais. e eu fui falando, eu tinha levado uns papéis escritos com umas ideias, só que quando eu cheguei lá, eles falaram, Moisés, você não quer falar sobre projeção astral? E eu fiquei falando até às onze da noite, das nove às onze. Inclusive, no almoço, ficou todo mundo reunido e eu continuei falando, né? Eu queria parar de falar. Eles estavam querendo realmente saber, né? E foi um negócio bacana, porque o SEC foi fundado a partir dessa época, né? A gente fundou o SEC, o Centro de Estudos da Consciência lá. Então, é um negócio que eu tenho que agradecer, né? Agradecer mesmo para o pessoal muito bom. Mas aí você começou a projetar no plano astral e seguir e fazer algumas assistências, né? Isso, na verdade, você foi levado por alguém vivo aqui ou você foi convidado pelos planos superiores a fazer isso? Ou os dois? Não, não. O plano espiritual realmente decidiu isso, né? Porque antes aconteceram coisas que me levaram a ter condições de ir, né? Então, todo o caminho que a gente vai fazendo, ele é um caminho que está escrito, né? Não é uma coisa que... vou conseguir fazer isso. Quando você vai fazer, você já tinha feito em algum momento antes, né? Na dimensão espiritual, você já tinha feito, mas você não consegue fazer na dimensão física, né? Então, eu fui mais baseado nessa história toda, né? Falei, caramba, isso aí é o caminho que eu tenho que seguir, né? E aí eu comecei a trabalhar, montamos um SEC lá, né? Centro de Estudos. Fiquei muito tempo indo lá no Chico Xavier, conversando com ele, né? Porque pra mim aquilo foi maravilhoso, porque o Chico Xavier, ele era um cara bastante evoluído, né? E com uma cabeça muito boa também, né? Então, foi bom pra gente. Agora, nós estamos lá, estamos trabalhando firmemente lá, né? e fazendo coisas pelas pessoas. Eu acho que nós temos que fazer muita coisa pelos outros, sabe? Senão, a gente não consegue, nós não conseguimos sair daqui bem se nós não fizermos isso, sabe? Nós temos que fazer coisa pelos outros, com toda certeza, né? Eu acho que, eu sei que você sente isso dentro de você também. Sim, sim. É pra isso, eu sinto que é pra isso que a gente está aqui, né? E você, e você já me deu relatos que a gente pode falar nessa live aqui ou em outra, que eu acho que é muito assunto que a gente pode continuar falando outros dias aqui, essa semana mesmo, se você tiver tempo, se eu tiver tempo, enfim. Mas você, que na verdade, tudo está pré-determinado e até concordado pelas pessoas que vão desencarnar, porque a gente, nós temos corpos sutis onde a nossa consciência no plano astral ela se desdobra e nós concordamos em ficar um pouco mais aqui vivos no planeta ou às vezes vemos que o melhor é a gente encerrar e interromper a nossa existência aqui. Mas quando a gente desce a gente não lembra disso, né? Porque senão, eu não sei se isso é intencional ou se... Desculpa. Eu não sei se isso é intencional ou as nossas cargas emocionais é que não permitem a gente lembrar do que a gente traz, né? Mas que você fala que muitas vezes você chega com essas consciências de zeta retícula e só desligam o chakra cardíaco quando já está marcado para a pessoa partir, né? que muitas vezes tem acidentes ou algumas coisas assim mas que o corpo nem sempre quer dizer a pessoa já partiu átimos de segundo antes, né? de haver a batida, né? Sim, é verdade. Mas eu penso, sabe, Jorge? Que nós todos conseguimos fazer projeções astrais mas a dificuldade está na volta, né? Quando você volta você perde tudo que você fez ou que você fez em alguns minutos ou fez em alguns segundos ou fez em algumas horas, né? A gente perde isso. Perde por não ter desenvolvido a capacidade de se manter, né? Você não quer aceitar a vida, né? Aceitar a vida com o coração mesmo. Aceitar a vida e aceitar a morte, né? Se não você acha que você saiu do teu corpo você morreu. Não é isso, né? Você vai poder fazer mil e umas coisas mil e uma coisas dentro do corpo e fora dele. Você consegue fazer. Então, a gente tem que ter consciência disso. Senão a gente vive só a nossa parte física e não vive a nossa parte espiritual, né? Eu tenho trabalhado minha parte física e minha parte espiritual. E cada dia eu sinto que eu desenvolvi muito mais. mas, veja, o primeiro passo é você conseguir projeções astrais. Depois, você conseguir projeções em corpo mental, que já é mais difícil. Mas você consegue. Então, no corpo astral, quando você sai, você chega a conseguir cinco mil itens de peso a menos, certo? E quando você sai em corpo mental, é cem mil vezes. cem mil vezes menos. Então, você pode ir em qualquer lugar, né? No corpo astral, de cinco mil, você já está super leve, né? E você vai conseguir se deslocar no universo inteiro e até fora dele. Mas, se você consegue fazer isso, você descobre que você pode fazer viagens em corpo mental. E o corpo mental, ele é simplesmente fantástico. Você vai muito mais longe do que com o corpo astral. Fantástico isso mesmo. O plano mental seria uma oitava acima, uma dimensão acima do plano astral. Isso. Aí você consegue. Você consegue. As projeções que eu fiz em corpo mental, eu encontrei, comecei com 17 anos. Eu tive contato com consciências que eram absolutamente redondas. Redondas? eram como se fossem bolas de luz. Opa! Sim, pode falar. Desculpa. Não, tudo bem. E eu saí do corpo físico para o corpo astral. Do corpo astral saí em corpo mental. E aí eu consegui falar com essas consciências. Essas consciências, elas falavam e falavam todas falavam ao mesmo tempo e você consegue entender tudo que elas estão falando. Então, quando eu voltei para o meu corpo astral, eu comecei a rodopiar. E depois eu voltei para o corpo físico. Mas, quando eu voltei para o corpo físico, eu estava absolutamente tonto. Porque eu tinha rodado muito no corpo astral. Aí eu fui no banheiro e botei para fora um monte de coisa. Voltei e deitei e dormi tranquilamente. Mas, foi a primeira experiência que eu tive no corpo mental. Mas, foi uma experiência maravilhosa. Eu passei a usar o corpo mental depois. Isso é um corpo fantástico, que você pode utilizá-lo e não tem problema nenhum. Você consegue em lugares que são inacessíveis. ou seja, você consegue ir em dimensões inacessíveis e lugares inacessíveis até mesmo do plano astral. Até do plano astral. Você vai em dimensões diferentes. Você vai em dimensões mais altas. Isso é uma coisa muito fantástica. Porque, você já imaginou, você sai do corpo astral. Do corpo astral, você já vê um mundo totalmente diferente. Você sai do corpo astral para o corpo mental. Aí você vê o universo todo diferente. Porque você pode ir para qualquer lugar do mundo. O nosso universo é um negócio redondo. O universo que a gente vive, ele é um negócio redondo. Ah, é? Ou seja, é o universo da terceira dimensão? Seria o universo da terceira dimensão? Sim. Ele é absolutamente redondo. Se você sai dele, você já consegue ver um monte de curva. O que a gente faz? Você sai em projeção astral, você vai sair na nossa, vai ver os planetas. Mas se você sair dos planetas, você vai ver a nossa galáxia. Você vai ver várias galáxias. Certo? Mas se você continuar indo com toda vontade, você vai sair do nosso cosmos, que é uma bola. Entendeu? E tem vários. Então, esse negócio é ilimitado. tanto para cima quanto para baixo é ilimitado. A gente precisa ter consciência disso, porque você vai encontrar seres que estão no nível de micróbios. E abaixo deles. Você vai indo, vai indo, vai indo, e você vai descobrir coisas incríveis. Esse planeta é um planeta muito rico de conhecimento. Muita gente perguntando aqui, eu já vi umas duas ou três perguntas aqui sobre a Terra Oca. E que você já teve algumas experiências com isso. É, mas a Terra não é Oca dentro dela. Mas existem partes da Terra que são Ocas. Existem civilizações ali. Entendeu? Então, embaixo do México tem uma, no Brasil tem, no Uruguai tem. E aí você fala, mas como é que pode isso? Se você for embaixo do mar, tem. Se você conseguir entrar no mar, você vai descobrir que existem lugares lá que tem áreas que tem ar e que as civilizações estão lá. Isso aí é, quando você faz muita projeção astral, você começa a descobrir muita coisa. isso é importante a gente fazer para poder saber mais coisas. Mas eu não lembro nem a pergunta que você fez. Não, não, é sobre isso. É sobre isso. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, um ano, eu tive com a Martinha em Minas e nós fomos a Mariana, uma cidade de pé de ouro preto e entramos numa mina construída por uns mineiros no início do século passado com o mínimo de recurso e lá embaixo da terra, a 100 metros da terra, era um verdadeiro bairro, uma galeria enorme. Então, quer dizer, se pessoas com pouco recurso construíram aquilo ali, imagina outros lugares, né? Porque eu me lembro que eu já te perguntei, essa questão de civilizações que moram dentro da terra, isso é em outra dimensão, aí você falou, não, não, é nessa dimensão mesmo, né? Nessa dimensão, você tem, você tem muito, tem muita, inclusive, os etarreticos, eles têm locais aqui dentro da terra que eles moram aqui. Você vai poder observar isso nos registros que a gente tem de filmes em que naves entram no mar e saem do mar, entendeu? Eles saem do mar. Você fala, como é que pode fazer isso? Não, eles têm locais lá embaixo da terra que eles ficam lá tranquilamente, sem problema nenhum. E é óbvio que está cheio de lugares assim aqui nesse planeta. Esse planeta é um planeta que permite vários tipos de vida, e a gente acha que é o dono do planeta. Não somos donos de nada. Nós só estamos aqui de passagem. Não tem... Tem um pessoal aqui perguntando aqui para a gente finalizar por hoje, Moisés, as tarefas assistenciais diárias como doação de energia à distância auxilia em muitas curas, não é? Fale um pouco sobre as tarefas, como podemos ajudar, o que acontece nesses momentos? Quem está perguntando é a Ivana, Ivana Belém. Ivana é o seguinte, se você quiser fazer exteriorização de energia para uma pessoa, assim, você já vai jogando energia para essa pessoa. Você vai poder fazer isso com tranquilidade. E você vai ver que a pessoa melhora, ela sempre vai se sentir mais disposta. E pode acontecer de a pessoa lembrar de você nesse momento. Entendeu? Então, se você fizer assim, jogar, pensando na pessoa, jogando energia nela, pensando que você está lançando energia nela mesmo, você vai ver que a pessoa vai se sentir bem melhor e ela não vai entender direito. Mas pode ser que ela lembre do seu nome em qualquer momento. Ela pode falar assim, poxa, eu estava num lugar, de repente eu comecei a pensar em você. claro, você estava entrando no espaço energético dela com a tua energia e provavelmente ela vai lembrar. Mas é muito bom a gente fazer isso. Muito bom. Se você fizer isso para as pessoas, você vai ver que sempre que a gente faz isso, a gente melhora. Nós melhoramos. Então, é ótimo fazer a esterilização da energia. Legal, querido. Olha, muito obrigado. Eu ficaria aqui a noite toda conversando com você. É um papo maravilhoso. Se você quiser, vamos combinar com a Gajo, com o pessoal do SEC, a gente fazer um outro dia. Amanhã é terça, não é isso? Hoje é segunda, não é isso? Ver qual o melhor dia para a gente fazer outra live, porque eu acho que a gente tem muito assunto. Eu fico lembrando, Moisés, daqueles vídeos que nós já fizemos, colocamos no YouTube, a gente em São Damião e em cima de uma pedra e você falando quando você entrou em corpo astral dentro de uma nave zeta. Foi muito legal aquilo ali. A gente pode falar sobre esses assuntos. Vamos retomar então o dia desses aí, Jorge? E a gente fala mais coisas, conta mais coisas interessantes que as pessoas eu acho que elas querem saber dessas coisas que a gente fala e é importante. É muito importante, eu te agradeço muito. Gente, muito obrigado. pessoal, meu. Muito bom saber, muito bom você saber aí do saber que vocês estão usando o manto Jedi, viu? Rapaziada, esse manto é um sucesso. estamos encerrando aqui e aí vamos marcar um outro dia, outro dia na semana. Aí a gente avisa, viu? Vocês aí que estão acompanhando a gente, pessoal, nós vamos deixar a live salva, né? O pessoal está pedindo para deixar a live salva. Quem quiser contactar com o Moisés com o SEC, pode botar centrodestudosdaconsciencia.org, não é isso, Moisés? Isso, exatamente. SEC, centrodestudosdaconsciencia.org. Aí pronto. É, está aqui, exatamente. www.centrodestudosdaconsciencia.org. Está aqui. Quem botou isso aqui foi o Jorge Rosa Tatu. Jorge Rosa Tatu. www.centrodestudos.org. Exatamente. Então, gente, é só vocês botarem SEC, Moisés, Exaguí, que tem um material vasto no YouTube, na internet toda. E, Moisés, depois é só me dizer se amanhã é terça-feira ou se quarta-feira, né? Um desses dias aí a gente faz uma outra live falando mais coisas aí. É um maior prazer estar vendo você, estar compartilhando a sua energia, viu, meu irmão? Rapaz, o prazer é nosso aqui, Pode ir para mim. E a Baiana está do seu lado, dá um beijão nela. Está aqui, sim. Um beijão, né? Está amém, está amém. Está mandando um beijão para você. Vida longa e próspera e lúcida para todos nós. Para você também, querido. E para todos vocês. Um beijão. Até a próxima. Tchau, querido. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.